Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. No dia de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre essa proteção, essa intervenção dos Espíritos no nosso dia a dia. Em fatos comuns, conversamos no programa passado acerca da intervenção belíssima junto àquela companheira, aquela companheira que morava na rua. E observamos ali a grande proteção, mas também a grande obediência. No momento em que ela iria sair, ela não havia conseguido nada e ela ouve assim, espera um pouquinho, eles vão chegar. E quando o grupo chegou, o grupo foi surpreendido, lembram? Com aquela expressão assim, vou eles chegaram. Bem amigos, falando agora, meu nome é Deusa Nogueira e estamos no programa Conversando sobre a mediunidade. e nesse programa nós procuramos analisar alguns fatos que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes nós estamos como Espíritas distraídos. Não prestamos atenção e não é para criarmos um impacto salvacionista ou místico ou fanático. Não, mas é para que nós aprendamos a selecionar as ondas mentais, os circuitos que nós vamos estabelecer em nossa vida e que na verdade são fatores determinantes no nosso destino. Então hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da intuição. O que é que é a intuição? A intuição, ela vai se caracterizar por esse aviso, por um pensamento que surge em nossa mente. E eu gostaria de falar sobre a intuição em aspectos de socorro mesmo. Um amigo nosso, médium, trabalhador de nossa casa espírita, passou, estava passando por uma situação de saúde um tanto complicada. Embora ele se tratasse, mas ele estava tendo não só uma alteração na sua frequência cardíaca, como também sentindo determinadas coceiras no corpo, as juntas doloridas e acordando de manhã com as mãos inchadas e com dificuldade de movimentar os seus dedos. E naquele momento ele estava fazendo alguns tratamentos, alguns tratamentos médicos para resolver a situação sem conseguir um grande sucesso. Bem, e naquela noite ele estava dormindo e diz ele que lá pelas duas horas da manhã ele acorda e percebe que as mãos estão enrijecidas. E vem no seu pensamento assim. Lembra da receita do doutor Sanderlán? E aí deixa eu falar quem foi o doutor Sanderlán. O doutor Sanderlán foi um reumatologista que tratou dele durante muito tempo e que desencarnou. E qual era a característica deste médico? Um médico extremamente alegre. Um médico assim que conversava, que gostava de estar com o paciente e que mesmo em uma situação que é uma situação degenerativa, ele até falou assim que o segundo falou assim, meu filho, olha, é daí pra pior. Ela fala porque a gente sabe que é degenerativo e sabe que não vai reverter o quadro. Mas ele, pelo seu jeito, pela sua forma de chegar ao outro, ele acabava favorecendo, levantando o ânimo do paciente. Então ele lembrou disso. E muito interessante que ele possuía ainda o remédio, esse médico desencarnou há não tanto tempo, remédio dentro da validade dos medicamentos. E ele, então, naquela madrugada, ele levanta com a dor e tudo e toma o remédio, um dos remédios. E qual não é a sua surpresa? Quando no dia seguinte ele consegue dormir, e até ali não havia conseguido dormir, dado o episódio doloroso, ele consegue dormir e acorda bem, acorda bem. E a partir daí o que ele faz? Ele toma o outro medicamento dado pelo médico, por esse médico, e foi procurar o atual reumatologista falando sobre essa medicação. E o médico falou assim, ah, foi uma boa ideia, que eu nem havia, não havia passado pela minha cabeça prescrever esse medicamento para o senhor. Então, aparentemente, é alguma coisa só de memória. Mas vamos perceber, o companheiro estava com muita dor, e ele falou assim, eu tive uma madorna, e na madorna veio na cabeça, por que você não usa o remédio do doutor Sanderlán? Então, vamos lá. Primeiro, esse tratamento você é muito interessante. E o estado em que ele estava, que era o estado meio lá, meio cá, é aquele estado do sono, em que, na verdade, quando se está, o corpo está com as funções no mínimo possível, é muito mais fácil do espírito estar mais livre e perceber as influenciações no ambiente. As influenciações do ambiente físico, mas também as influenciações do ambiente moral, que se caracteriza através de quê? Da presença desses amigos espirituais. Então, amigos, falando novamente, meu nome é Deusa Nogueira, e estamos aqui, pelas ondas amigas e queridíssimas da Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. E hoje estamos falando dessa intervenção dos espíritos, nos ajudando em fatos do dia a dia. Alguém poderia perguntar, Ah, mas então, quer dizer que foi o médico que chegou perto dele? Necessariamente, não. Até porque a fala foi essa, né? O espírito não se apresentou, eu sou Sanderlan, por que você não toma o remédio que eu receitei? Não, foi essa a questão. Foi como se fosse um relembrar. Por que é que você não toma o remédio que o doutor tal receitou? Então, a gente sabe, um amigo espiritual, um amigo espiritual ligado à saúde, ou um amigo espiritual que pode até não ser ligado à saúde, mas interessado na melhoria daquele paciente, já que ele possuía, naquele momento, até méritos para esse tipo de ajuda. E pode até, temos uma outra hipótese, uma outra possibilidade, um amigo espiritual desse médico que estava tratando do companheiro e que não tinha, até ali, tido nenhuma ideia acerca dessa medicação. E com certeza pode servir para ele e até para outros pacientes que venham se queixar apresentando um quadro semelhante. Então, amigos, o que a gente observa é essa grande solidariedade dos amigos espirituais. Observamos lá em obras póstumas, e nós repetimos muito esse trecho, porque eu acho, particularmente, eu acho de vital importância no momento em que o Espírito, em verdade, ajuda Kardec. Ajuda Kardec dizendo até a linha que tem que ser corrigido naquele texto. E Kardec vai, confere, e observa que naquela linha realmente havia uma falha. Então, Kardec pergunta se ele poderia contar com essa ajuda efetiva dos Espíritos somente nas questões relacionadas à doutrina, à codificação, ao desenvolvimento da doutrina. E aí, o Espírito diz que não, que ele pode contar com a ajuda deles também nas situações da vida comum. E ali ele fala algo importantíssimo. Não vos ajudar seria não vos amar. Então, a doutrina, ela tira daquele tom maravilhoso sobrenatural daquela questão de que se eu seguir Jesus, se eu me tornar espírita, eu não terei nenhum contratempo. Não é essa a proposta da doutrina espírita. Não é essa a proposta, porque a gente sabe que o objetivo da vida é progresso. E progredir é enfrentar alguns desafios. Só, gente, que existem algumas questões que podem ser equacionadas, porque elas não são de ponto-chave para que o Espírito trabalhe o seu tema básico dentro daquela encarnação. E uma das questões, a gente cria, no caso desse companheiro, é a saúde. Esse aspecto da saúde é algo que está podendo ser equacionado, até porque é uma pessoa muito ativa na sua vida profissional, não só na vida profissional, mas também na tarefa do bem. É um companheiro, então, esse fato de estar com a sua estrutura óssea e não sentir tanta dor é importante para as suas tarefas também. E alguém que já vai, graças ao estudo, graças ao trabalho no bem, vai descobrindo o sentido da vida. alguém extremamente fraterno. Então, a gente vê, meus amigos, que nem sempre é necessário passar por determinados testemunhos. E se não for necessário, os Espíritos ajudam. Agora, para haver ajuda, existem certas condições. No caso desse companheiro, o sono físico foi importante. Ver que mesmo com dor, ele deu uma cochiladinha. E esse sono pode ser provocado magneticamente. Existem determinadas estruturas neuronais, estruturas nervosas, em que, sendo aplicado passes, a criatura pode entrar nesse estado de um adormecimento, de um relaxamento. E nesse caso foi importantíssimo para a ajuda do companheiro. Mas também nós temos um outro fator. foi o fato dele ouvir e foi o fato dele obedecer. Porque quantas vezes, meus irmãos, nós somos rebeldes. A gente fica questionando. É da minha cabeça. Na verdade, pode ser da nossa cabeça mesmo. Isso não é um grande problema, não. Mas, a partir do momento em que vem uma ideia, eu tenho que analisar. E ali, no caso dele, ele analisou que tinha pertinência. Por quê? Porque enquanto ele tomava aquela medicação, ele não tinha dores. Embora a própria questão da artrite, tudo isso, a gente sabe que é degenerativo e vai havendo mesmo, né? Um dedinho vai entortando, vai havendo uma dificuldade toda. Mas, sem dor, ele ia administrando bem. Então, há condições também, porque às vezes eu peço ajuda. Eu peço orientação ao plano espiritual, mas eu não obedeço. E quando eu falo pedir orientação, meus amigos, não é só através da fala com o Espírito, não. É através da intuição. Quantas vezes que eu abro o Evangelho e estou numa situação aflitiva e sai a lição. Eu falo assim, ah, a lição não tem nada a ver, não. E eu não medito naquele conteúdo recebido. Quando Kardec, ao falar das comunicações espíritas, ele diz que toda mensagem, ela deve ser analisada, nós temos que parar e pensar bem nesses conteúdos. Eu estou analisando a mensagem, porque a nossa fé é raciocinada. Ou eu vou cegamente fazendo tudo ou negando tudo. Porque muitas vezes, em nome de uma fé raciocinada, eu começo a trabalhar um sistema de negação. Ah, eu não acredito em tudo, não. E muitas vezes, quando eu falo, eu não acredito em tudo, é porque eu nego tudo. Eu não aceito nada. Então, amigos, que a gente possa parar e refletir um pouco acerca das ajudas que vêm nas situações comezinhas do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente até é intuído numa alimentação. Ah, hoje foi fazer uma alimentação mais leve. Ah, não, mas eu estou com vontade de comer uma alimentação pesada. O que é que tem isso? E aí, mais tarde, eu vou ver que se eu tivesse seguido aquela intuição, eu necessitaria daquela alimentação mais leve para estar mais ágil. Muitas vezes, para não sentir sonolência. Muitas vezes, para manter meu organismo num estado de equilíbrio. Porque passaria algumas horas sem algumas necessidades fisiológicas decorrentes de uma alimentação mais pesada. Mas é essa a questão da obediência. Não é obediência cega. É uma obediência raciocinada. Principalmente, se a intuição, se a orientação, ela vem após um pedido de auxílio. E um pedido de auxílio que, com certeza, o companheiro não falou. Mas, com certeza, ele, antes de dormir, ele fez uma prece. Com certeza, naquele momento, naquele episódio doloroso, muito doloroso mesmo, ele pediu a Jesus, ele pediu ao plano espiritual ajuda, porque ele teria um outro dia, um dia de trabalho, de compromissos, que ele precisava dar conta. Então, amigos, essa questão da obediência é algo muito interessante. Temos até aquele episódio das bodas de Caná, da Galileia, em que Jesus começa a sua trajetória messiânica diante do mundo. Então, é em que falta o vinho. E aí nós temos no livro Caminho, Verdade e Vida, maravilhosamente travado por Emmanuel, Palavras de Mãe, em que é analisado o dito bíblico, fazei, pois, tudo quanto ele vos disser. Falando acerca da obediência em Emmanuel, ele para exatamente na análise dessa expressão, fazei tudo quanto ele vos disser. Quer dizer, se a gente conseguir fazer tudo que Jesus nos disse, a gente estará muito bem. E se a gente conseguir, ao pedirmos uma orientação, fazermos o que os espíritos bons nos pedem, que nem sempre, nem sempre, aquilo que ele nos orienta é o mais fácil. Isso é uma outra questão também, porque muitas vezes eu encaro a ajuda como uma desvinculação do esforço. E, na verdade, o sucesso, ele está relacionado ao nosso esforço no bem. Então, que a gente possa começar a pensar um tanto nisso. A obediência, a submissão, o trabalho, a coragem, a fé, a esperança, são fatores que nós necessitamos trabalhar no íntimo de nossa alma. E quando estiver muito difícil, meus irmãos, que a gente pense assim, eu sou filho de Deus, Deus não está me castigando. Essa semana mesmo eu conversava com uma companheira muito querida que veio trazer uma contribuição para uma cesta básica, a cesta básica do Luiz Espírita Pedro e Paulo, e ela vinha trazendo sua contribuição. E ela falou assim, olha, eu já fiz 11 exames e agora tenho que fazer mais dois. E eu sou outro dos médicos assim, repouso, não se excede. e eu sempre fui uma pessoa e ela falou assim, isso, eu estou morrendo, é como se eu estivesse morrendo aos poucos. E ela falou assim, e eu, que sempre fui uma pessoa sempre ativa, tudo isso, eu fico me perguntando o que é que essa dor quer me ensinar. Olha, amigos, eu fiquei com aquela expressão na alma mesmo, a expressão da nossa querida Sandra, né? Porque, olha a postura espírita, ao invés dela estar revoltada, tudo isso, ela fala assim, Senhor, o que é que essa dor quer me ensinar? Isso é uma revogativa. E com certeza, os amigos espirituais, como não existe pergunta sem resposta, aos pouquinhos, ela vai tendo a intuição, ela vai aprendendo, ela vai lendo, ela vai tendo tempo para meditar. Qual o sentido desta parada da vida profissional e ela é uma profissional da saúde? Por que que nesse momento ela como profissional da saúde está sendo convocada a uma pausa, a uma reflexão? Há uma expressão de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida em que ele diz que às vezes nós perdemos a casa terrestre a fim de ganharmos a casa celeste. Então que a gente possa meditar um pouco o que é que a gente está perdendo, o que é que a gente está ganhando. Muitas vezes eu acho que eu estou perdendo a saúde física, mas essa perda da saúde física pode ser o prenúncio para o ganho da saúde espiritual. E aí a gente às vezes não consegue sozinhos equacionarmos o sistema da nossa vida. Mas que a gente possa lembrar sempre das expressões de Kardec, do Espírito de Verdade para Kardec. Não vos ajudar seria não vos amar. Que a gente se lembre do Mestre Jesus quando falou pedir e dar ser-vos-á, batei e a porta se abrirá. Então tem aí imperativos. Eu posso pedir, mas eu tenho um movimento de bater. E no momento em que a porta se abrir, que a gente esteja aberto para perceber o que há por trás da porta. Ou o que virá o nosso encontro. E a doutrina espírita vai dando essa dignidade. Eu sempre falo do filme Kardec e é claro que os companheiros que é como nós lemos a biografia através de Zeus, Zeus Vantuiu, naqueles tomos todos, a pessoa pode achar que foi muito pouco. Foi muito pouco, não foi tão fiel. Quando se troca a linguagem é uma perda muito grande, mas eu acho que o grande ganho do filme foi mostrar a figura de Kardec como um trabalhador. Como alguém que bateu a porta do conhecimento, como alguém que bateu a porta da verdade e olha os frutos que vieram para todos nós, para todos nós enquanto humanidade. Ele não desistiu. Ele teve o cansaço e eu acho que ele teve muito lindo quando o filme mostra o cansaço. Ele teve a cooperação de Amélie Boudet. Ele respeitou o tempo e as limitações dos médios que o procuravam. todo o entrave, todo o desafio aconteceu, mas ele não deixou de fazer a parte que lhe cabia, porque ele tinha esperança. E ele foi usando o próprio conhecimento da doutrina em favor dele mesmo quando ele consulta os espíritos, quando ele atende ao que os espíritos falam, quando ele usa o senso crítico, quando ele compara mensagens, quando ele se corresponde com os demais, ele não se isolou como dono da verdade. Ele compartilhou. Então, amigos, que a gente possa aproveitar esse tempo para isso. Temos um grande patrimônio, é a doutrina espírita. Temos a grande certeza que é saber que esses espíritos nos auxiliam sempre que a gente possa pedir, que a gente possa buscar respostas, mas que a gente consiga ser obediente às orientações que são pedidas através da prece, através do apoio que chega sempre. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos nós. Que possamos ter um dia de muita luz, de muita paz, de muita alegria, de muita renovação. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Ministra Hamm. Congress 植 uma e di de em nosso him choose